Música As ações desenvolvidas pelo projeto são planejadas pelo Grupo Municipal de Educação Fiscal, formado por servidores das Secretarias da Fazenda e da Educação. O programa foi implantado em Erechim em maio de 2013, com o objetivo de chamar a atenção principalmente das crianças sobre a importância da arrecadação de impostos que serão revertidos em obras públicas. Tenho muito orgulho de estar com esse projeto de educação fiscal aqui na Prefeitura Municipal de Erechim, porque através dele nós estamos plantando uma sementinha, sementinha da cidadania em cada um dos nossos alunos, e com muito amor estamos fazendo isso. No início, para aproximar o projeto dos estudantes e da população de Erechim, foram desenvolvidas palestras educativas e lançados concursos para escolha do mascote da campanha, do nome dele e também de desenhos que estarão estampados nos carnês do IPTU 2015. Quase 1.500 alunos participaram dos sertames. A intenção do projeto, desde o princípio, foi convidar a Escola de Belas Artes, então alunos de ensino fundamental, depois com a integração das crianças de pré-B. Então, desde o princípio, 4 anos, 5 anos, até 13 anos, que foram os últimos desenhos apresentados, então que vão para o carnê do IPTU agora em 2015. Em sala de aula, o programa contagia alunos e professores. Para os mais pequenos, a cartilha do projeto ensina a importância de ser um cidadão com boas maneiras. A educação fiscal, então, ela trabalha várias questões relacionadas ao cotidiano das crianças, desde a questão de separar o lixo, de cuidar do meio ambiente, de pedir a nota fiscal. Então, as crianças, elas aprendem desde pequena ações que são importantes para o desenvolvimento do município. Então, eles comentam muito e a gente trabalha com eles a fim de que eles se tornem cidadãos conscientes e que tenham atitudes corretas. Apesar da ponta idade, a lição eles têm na ponta da língua. Cuidar dos rios, não jogar lixo nos rios, não jogar lixo nas ruas. Cuidar para não quebrar os brinquedos dos parques, não jogar lixo nos parques. Todos têm que cuidar dos brinquedos. Quando tu vai comprar uma coisa na loja, o que tem que pedir para o vendedor? A nota. Por quê? Senão, aí eu volto o dinheiro para o cidadão. Já nas turmas de ensino fundamental, a proposta vai mais longe. Entender a importância da nota fiscal nos tributos e leis municipais, é lição diária por aqui. A nossa apostila, então, ela trabalhou sobre tributos, que foi um termo difícil para eles, para ser trabalhado. Tivemos também a educação para o trânsito, que chamou a atenção deles. Mas dentro da parte da educação fiscal mesmo, é sobre a nota fiscal que mais chamou a atenção deles. Porque até então eles compreendiam que o dinheiro era pago para a loja e permanecia na loja. Que não existia um recolhimento para o governo. Eles entendem tão bem que já ensaiam para, quem sabe um dia, ocupar um cargo público. Se eu for eleita, eu prometo que eu mandarei para as escolas, mandarei armar as ruas e tratar de tirar os frutos do mundo. Se eu for eleita, eu prometo fazer novas escolas. Ajudar todos os que precisam e eu vou fazer novas no março. Graças a vocês, eu digo. Aprendi que nós mesmo pagando o SMS, pagando impostos, essas coisas, nós podemos construir mais coisas para nós, assim mesmo para nossos professores e diretores, assim todos nós estamos se ajudando. Eu aprendi que é muito importante a nota fiscal, por causa que a gente aprende melhor, por causa que eu não sabia de nada de nota fiscal, eu nunca pensei nisso e daí eu aprendi. Através do projeto Educação Fiscal, Erestim aderiu ao programa do Governo do Estado, Nota Fiscal Gaúcha. Visa, na verdade, a conscientização da nossa comunidade quanto à responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal não é apenas os pagamentos dos tributos, é também a participação da comunidade naquilo, no retorno que há com a arrecadação dos tributos, em benefício da própria comunidade. É assim que a administração de Erestim encara o dia a dia em prol do desenvolvimento do município e de sua comunidade, com pequenas ações que resultam em grandes projetos e transformam a vida das pessoas. Legenda Adriana Zanotto